Fala galerinha, tamo junto mais uma vez Leandro Lessa aqui com vocês do Grupo Ideia Certa e Ando Escola de Música Diego de Oliveira Vamos falar hoje da nossa terceira aulinha nosso terceiro estudo que é falar sobre o arpejo 3 um arpejo que tem a finalidade dele é te dar uma mobilidade na mão direita e ele é muito simples ele tem a mesma metodologia dos outros que é o distanciamento das cordas tá bom gente? o que ele consiste, os detalhes dele é que ele tem uma corda uma nota que é a nota base a nossa nota base onde a gente vai ter um meio que referencial desse exercício que é a corda 1 do cavaquinho ele sempre vai dar dois toques nela antes de ir para as outras cordas agora explicando melhor tocando né gente que é o e a gente praticando ele gente o intuito é você ir acelerando assim como você vai estudando esse exercício ele ajuda muito quando você tem muitos tipo assim no chorinho você tem muitas cordas soltas como o apanhei de cavaquinho e assim vai gente entendeu? até dei uma enradinha aqui mas o importante é mostrar o exercício para vocês e para a gente estudar junto aí para a gente estar crescendo junto tá bom gente? até a próxima quarta aula que é nesse início agora por enquanto vamos dar uma paradinha que vai ser até o quarto arpejo depois a gente vai compartilhar mais alguma coisa de escala improvisando em diminutos e muita gente dois menor cadencial muita coisa ainda gente que a gente vai preparar para dar um grau menor ainda e tudo mais tá bom gente? obrigado obrigado